Fala galera, beleza? Moral de dinheiro na área, vamos falar um pouquinho sobre Oi, tá? E não é só RMA não, tá? Senta aí que eu quero mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Eu até preparei um pouquinho de conteúdo a mais aqui que... Olha, esse RMA que é entre nós, ele é bem complexo, né? E essa nota zero aqui pra Oi nesse compilado de informações, né? O investidor que vem aqui dar uma olhada nisso, ele fica meio perdido, tá? Normal, né? É muita informação pra pouco slide, tá bom? Então, olha, senta aí, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta aqui nos comentários o que que você... Ficou meio redundante isso, né? Mas tudo bem, o que que você achou aí desse RMA? E se liga que tem novidade aqui, hein? Fica até o final, tá? Novidade sobre a Oi, algumas notícias interessantes. E olha, acabou de sair vídeo de Sabesp lá no Canal 2, vou deixar no primeiro comentário que é um ativo que tá dando uma oportunidade de milhões aí, hein? Atenção, depois a vinheta. Bora lá, primeiro vamos começar aqui com rede neutra, deve se tornar novo normal em telecom, criem players do segmento. E por que que isso aqui é importante? Logo de cara, porque a Vital tem a maior capilaridade aí sobre fibra ótica, tá? Então, olha, os principais players do segmento de redes neutras de fibra ótica, acredito que o modelo de compartilhamento tem potencial de se tornar um novo normal na cadeia de telecom, a exemplo do que já ocorreu com outros elementos como as torres, né? Em debate realizado no último dia da FutureCon, Vital Fibrasil, acho que era da TIM, lembra agora, tá? IHS e American Tower compartilharam balanços e perspectivas sobre o nicho que ocupou o papel de destaque ao longo do evento. Atuando no modelo há quatro anos e preparando a entrada nos mercados de São Paulo, American Tower e Rio de Janeiro também, né? É uma das que aposta nas redes neutras seguindo o mesmo caminho de compartilhamento das torres da telefonia móvel, né? A empresa já vai fechar o ano com um milhão de casas passadas, tá vindo atrás aí, tá? No ano passado não era tão óbvio que as operadoras poderiam deixar de ter as torres. Daqui a dez anos, vamos fazer a mesma reflexão, lembrar que havia uma rede de fibra para cada operador, tá? Então, ponderou o diretor de fibra e desenvolvimento de negócios da American Tower. Isso aqui tudo mostra justamente aí a força que uma Vital tem, ó. O diretor de marketing da Vital também citou a confiança dos provedores regionais como elemento essencial. Eles que foram desbravadores nos rincões e fizeram muita coisa acontecer, afinal, a rede neutra precisa de cliente. Cliente é um provedor aí que vai utilizar a própria rede neutra para chegar aí na casa de alguém, tá? Apontou o executivo da operadora, controlada pelo BTG Pactual e fruto de spin-off. Ah, esqueci de avisar aí. Se você é membro do canal, tem um botão seja membro aqui abaixo. Se estiver no iPhone, tem que ser pelo computador. Venha ser membro do Amorou Dinheiro, conteúdo exclusivo, muito além de Oi, por exemplo, tá? Inclusive sobre Oi também, alguns bizus lá na área de membros. Menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. Tranquilo, tá? Olha, na Futurecom, a maior empresa de rede neutra do país apontou o parcial de R$18 milhões de casas passadas com fibra, além de projeção de R$20 milhões até o fim do ano, tá bom? Para o CEO da Vital, Amos Genish, o modelo de rede neutra já foi totalmente compreendido pelo setor. Então, ótima notícia. Não só para Oi, né? Também para o BTG e para um próprio futuro IPO da Vital. Mas muita calma nessa hora, tá? CAD aprova a compra de prédio da Oi por empreendedoras. Aprovou sem restrição a compra de imóvel da Oi pelos empreendedores REC X Performance e SIG Empreendimentos. Então, mais um leve passinho aqui para a Oi. O valor da venda não foi revelado, mas é dinheiro entrando aí para a nossa querida Oizinha, tá? Que está, obviamente, se desapegando de bastante coisa aqui para gerar caixa, tá? E aí nós temos RMA, né? O que esse documento de RMA traz? Um compilado de tudo o que já aconteceu, tá? Inclusive, traz aqui fatos relevantes, traz a organização da empresa, os fatos relevantes mais recentes que vem até o próprio papo do grupamento dia 17. Traz ali valores de maio, junho, julho e agosto, que é o que nos importa agora. Desce aqui um pouquinho. Anjo aqui, ó. E de agosto, cadê? Desce aqui, julho. Parei em julho errado, peraí. Aqui, ó, agostinho, tá? E aqui no agosto nós temos alguns números. Ó, geração de caixa operacional líquida, investimentos, né? Recebimentos, pagamentos e o saldo final do caixa financeiro das recuperandas reduziu em 1 bi em agosto de 2022, totalizando ali 3,167, né? Se você olhar aqui um pouco para trás, também teve redução ali em julho. Se a gente olhar um pouquinho para trás, nós tivemos aqui aumento em junho, um baita aumento, inclusive. Em maio aqui a gente teve uma redução também, tá? Então, tudo bem. Nós temos aí agosto, tá? Que basicamente faltou só setembro para fechar aí no terceiro TRI, mas nós teremos resultado do terceiro TRI em 10 de novembro, tá? E eu deixei separado aqui um gráfico, né? Acabei me preocupando muito mais com recebimentos, pagamentos e investimentos. E eu compilei tudo aqui num gráfico para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui, ó. A gente aumenta um pouco esse gráfico aqui no Excel, tá? Bem tranquilo aqui, né? Ó, então nós temos aqui um pouco grande demais, talvez. Não, né? Tá bom, né? Acho que o tamanho tá bom, tá? Abri meu point of fix aqui. O que nós temos comparando maio a agosto, tá? Atenção para recebimentos primeiro. Nós diminuímos recebimento aqui de maio para junho, tá bom? Atenção, ó, maio para junho. Aí aumentamos um pouco em julho e aumentamos um pouco em agosto, tá? Então, no caso de recebimentos, nós tivemos aqui uma virada para uma alta desde junho, tá? Aqui na parte de pagamentos foi mais ou menos parecido. Tivemos uma queda de maio para junho. Em julho tivemos um pagamento um pouco maior. Em agosto tivemos uma redução de pagamentos. Então, o que a gente enxerga agora? Um aumento de recebimentos em agosto e uma queda de pagamentos em agosto também. Algo interessante. Porém, aqui para acabar, nós temos aqui investimentos, né? Subindo até julho e uma queda agora em agosto, tá? Eu acho que é sempre importante nós darmos uma olhada aqui nas considerações da própria empresa, tá? E eles colocam aqui bastante texto aqui, né? Preste atenção, tá? Olha, em julho houve... Julho não, quero agosto, né? Sempre me perco aqui nessas brincadeiras aqui, ó. Isso, bonitinho, tá? Em agosto houve alta da conta recebimentos em 10 milhões, quando comparado ao mês anterior. Beleza, isso a gente viu lá no gráfico, tá? A rubrica clientes registrou aumento de 14 milhões, totalizando 1.052 milhões, ou seja, 1 bilhão e 52 milhões, ante a arrecadação de 1 bilhão, 1 bilhão, né? E 38 em julho. Beleza, quero destaque para esse ponto positivo. A rubrica serviços de uso de rede registrou redução de 3 milhões, se comparado ao mês anterior. A dealers não apresentou movimentação ali. Beleza, sem grandes novidades aqui. E a parte de pagamentos, vamos lá, ó. Pagamentos. Os pagamentos totalizaram 1.367.000.000 em agosto, uma redução de 28 milhões, como vimos ali no gráfico, em relação ao mês anterior, quando a rubrica registrou ali 1.395.000.000 de saída, tá? Ocorreu uma redução de 17 milhões na parte de pessoal. Segundo a administração, redução explicada pelos pagamentos não recorrentes realizados em julho, tá? Então, tá bom, beleza. A rubrica fornecedores de materiais e serviços encerrou agosto com uma redução de 23 milhões, tá? E aí eles colocam aqui, acho que a parte do final é mais interessante, tá? A administração informou que a entrada de caixa refere-se a resgate e desbloqueio de depósitos judiciais em favor da Oi. Na esfera civil, tá falando aqui de depósitos judiciais. E da parte de contingências também, saída de caixa de 98 milhões, alta de 69 milhões em relação ao mês anterior, não é algo positivo, né? Informou que a saída de caixa refere-se ao pagamento de contingências da esfera civil, com destaque para o acordo judicial da Comunicativa, tá? E a parte de investimentos, né? Recuperandos ali registraram pagamentos de investimentos de 114 milhões, que foi uma redução comparada a julho. Tá bom? A geração operacional líquida, patamar de recebimentos de 1 bilhão e 52 milhões foi inferior, tudo bem, a gente já viu isso. E tem o saldo final, que caixa financeira, a saída de caixa non-core, que totalizou 168 milhões em agosto, registrou aumento de 143 milhões em relação ao mês anterior. E eles explicam que a saída de caixa observada, refere-se principalmente ao aumento de capital realizado pela Oi, na Vital, decorrente da alienação da UPI em Fraco. As operações financeiras registraram saída de caixa de 406 milhões em agosto, ante entrada de caixa de 73 milhões no mês anterior. A própria administração informou que a saída de caixa pelo pagamento dos juros de bonde, do bonde, na verdade, né? De 2025, atenuado pelo recebimento de ajustes de derivativos de receita financeira. Desta forma, tomando-se a saída de caixa non-core de 168 milhões e a saída de caixa de 406 milhões das operações financeiras, ficou esse saldo negativo de 429 milhões. E eles explicam que a redução do saldo final do caixa está impactada pelos pagamentos desses bondes e o aumento de capital, resumindo aqui o agostinho, tá? No caso, falta setembro ainda, tá? É o RMA bom? Não, né? Quando a gente olha o próprio gráfico, você percebe que não temos grandes movimentações aqui de valores, né? Beleza, tem uma perspectiva otimista de pagamento reduzindo, de recebimento aumentando um pouquinho, o investimento deixou a desejar um pouquinho, tá? Tudo bem, é o que tem para hoje. RMA de agosto, tá? Não é uma boa notícia, ainda tem grupamento para acontecer. As boas notícias, sinceramente, ficam aqui com a parte de rede neutra, ganhando um pouco de protagonismo no Brasil, tá bom? E leves notícias aqui sobre, por exemplo, venda de prédio, tá? Agora, o que nós temos que esperar? Esperar dia 10, tá? Acho que vale a pena lembrar. Deixa eu ver se tá fácil aqui abrir. Pera aí, deixa eu abrir aqui, pera aí. Então, vale a pena lembrar que nós temos uma Oi aqui a 026, tá bom? Lembrando que a gente começou a semana com uma pancada, né? Não foi no começo da semana, não. Foi no dia seguinte, né? Foi na terça-feira, tá? Pancadinha com a notícia do grupamento. Desde então, foi só derrocada, tá bom? Paciência é o nome do jogo, tá? Cuidado aí, onde vocês buscam informações, comentários que vocês leem por aí, tá? E claro, você é investidor de Oi, senta e espera. Cuidado com novos aportes, né? Atenção aqui, tá? Tô vendo muita gente me perguntando no privado sobre novos aportes em Oi neste momento de preço. Lembre-se, quando a gente fala de cotação, né? Inclusive, preste bastante atenção aqui nesse momento do vídeo, tá? E compartilha esse vídeo por aí, verifica o seu like e sua inscrição aí no canal, tá? E nesse vídeo aqui também. Quando a gente fala sobre... Lembra quando a gente traz aquele assunto? Cotação? Fala, ah, para de olhar tanta cotação, foca mais na empresa, tá? Quando a gente fala isso, geralmente a gente tá falando sobre uma cotação que tá em queda e a gente almeja uma cotação em alta. É meio que um discurso de conformidade ali pra ter um pouco de paciência, tá? Só que esse mesmo discurso vale ao contrário também, tá bom? Putz, eu vou comprar agora porque a cotação tá barata. Olha, cuidado, hein? Esqueça um pouco de cotação e olhe mais a empresa. Eu sei que no final do dia, o que importa pra grande maioria é a cotação, porque nós precisamos lucrar, tá? Mas você como investidor, toma cuidado com o tanto que você irá se expor numa oi. A gente já vem falando isso desde que a oi tá lá acima dos dois reais, né? O que a gente sempre fala? Cuidado, oi é uma recuperação judicial. Cuidado, oi é um ativo de risco. Cuidado, oi tá nascendo ainda. Ainda não nasceu. Tá difícil nascer uma nova empresa aqui que a gente vai considerar que nasceu quando acabar a recuperação judicial, tá? Então, cuidado com mais aportes em oi. Eu sei que é, como é qualquer palavra? É atraente, né? Se olhar uma oi a 026, 025, é atraente você pensar num novo aporte. Com certeza, né? Eu olho e também fico pensando, nossa, dá pra encher a mão aqui, tá? Mas nós não sabemos o futuro e a gente não sabe o que vai acontecer com a empresa como um todo, né? São duas perspectivas aqui. Nós não sabemos o futuro da cotação da oi, se realmente vai exprimir um pouquinho mais aí pós-grupamento, o que que irá acontecer. Nós não sabemos o resultado do final de uma recuperação judicial e do nascimento da empresa. Óbvio, eu tô falando isso como um comunicador. Como investidor de oi, eu sigo tranquilo, acreditando na empresa, deixando a galera trabalhar, né? Pode ver que com essas quedas recentes de cotação, voltam aquelas falácias de novo de que a empresa tá falindo, né? A galera mistura a cotação com a própria empresa. É o papo do aumento do capital, que inclusive eu postei lá no Instagram, tá? Faço questão aqui de mostrar pra vocês, cadê o Estatuto Social? Ah, eles até atualizaram aqui o de junho, né? Mas enfim, a gente tem o Estatuto Social lá antigo também, de 2015, que fala sobre... É o mesmo papo ali do aumento de capital. Cadê? Deve estar aqui fácil até pra achar. Não sei se eu vou achar aqui ao vivo, tá? Aqui, ó. Está autorizado aumentar o aumento de capital social. Isso aqui é lá de 2015 já, tá, galera? Não tem grandes diferenças, tá bom? Então, com essas quedas recentes de cotação, até brinquei lá nos stores. Na verdade, eu falei um pouco sério, né? A gente começa a enxergar um surto coletivo aí da grande maioria que está investindo em Oi, tá? Preste bastante atenção, tenha cuidado com mais compras agora. Você já comprou todo o resto? Por exemplo, lancei um vídeo de Sabesp, tá aqui no primeiro comentário. A galera vai preferir assistir vídeo de Oi do que Sabesp. Sabesp é uma oportunidade muito mais concreta do que Oi, por exemplo. Mesmo ela já tendo subido, né? Mesmo a Oi aqui numa pancada de baixa e a Sabesp numa pancada de alta, a Sabesp apresenta uma oportunidade um pouquinho mais confortável para você se posicionar e dormir do que uma Oi, por exemplo. Você vai comprar 0,26 e, olha, no fundo da sua cabeça e no seu inconsciente, o motivo de quem está comprando mais Oi agora é só o gráfico e a queda da cotação, tá bom? Mas cuidado, quando nós estávamos aqui no 0,43, 0,40, ali 0,37, 0,39, parecia realmente uma pernada de queda vindo para uma pernada de alta. Por enquanto, a pernada de queda se acentuou. Então, a próxima pernada de alta, nós não sabemos quando chegará e qual será a potência dessa pernada e os motivos, os drives ali para essa pernada acontecer. Pode ser o final de uma recuperação judicial, pode ser um balanço surpresa de A10 com algo muito bom, pode ser o final desse imbróglio consórcio aí ou imóvel, né? Como é o imóvel, no caso. Tem alguns fatores aqui que podem trazer essa pernada de alta, mas nós não sabemos, por enquanto, qual que será e se será, tá bom? Então, cuidado com compras em Oi agora, é óbvio isso, é óbvio. Não fique comprando infinitamente, tá bom? Não fique comprando de maneira irresponsável, tá? Para de olhar a cotação quando está caindo, mas para de olhar a cotação agora com esse desejo de comprar só porque caiu também, né? Acho que se você já comprou tudo, sobrou aquela graninha, quer colocar um pouquinho em Oi, vale a pena? Aí, beleza, tá? Mas eu estou vendo muita gente querendo se alavancar mais em Oi. Já tem ali, sei lá, 20%, 30%, isso de uma maneira até conservadora. E quer pular para 40%, 50% da sua carteira, tudo em Oi, tá? Gente que está 100% em Oi, está pensando em comprar mais Oi. Olha, cada um sabe o que faz com o seu próprio dinheiro, isso é óbvio. Seu próprio capital. Então, mas coloca a mão na consciência, tá? A galera acha que é balela, né? Pare e pensa, olha para uma parede branca, ou abre o seu Excel lá com sua carteira plotada, e olha e pensa, nossa, será que eu devo comprar mais Oi? Será que eu ficaria confortável comprando mais Oi BR-3? Será que eu devo fazer isso? Pense um pouco, tá? E se a resposta for meio duvidosa, se ficar incerto, não for uma resposta objetiva e rápida, então eu diria que não é para você comprar, tá bom? Pensou e errou, basicamente. E se você pensou nessa pergunta, quer dizer que você não tem certeza. É simples, hein? Investimento é simples. A galera que complica por falta de estratégia, diversificação, proteção de capital, alavancagem, dependência de um ativo volátil. Tomem cuidado, hein? Muita gente não vai assistir esse vídeo até o final. Então, se você assistiu, comenta aí. Assistir até o final, é sensacional. Pensamento, sei lá, comenta alguma coisa. Comenta aí, assisti até o final, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Algumas boas notícias de Oi, outras nem tantos, como o RMA um pouco estagnado, eu diria. E aí eu quero a sua opinião. Comenta aí, como vocês... Vídeo de saber esse primeiro comentário, se fosse você, eu correria lá dando uma olhada. Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho